Música Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui no GTA 5 Online galera E hoje mano, como vocês puderam ver aí no título Pra gente tá dando um rolezinho aí de Hilux galera Isso mesmo mano, a gente vai tá subindo o montilha de mano de Hilux, beleza? E eu tô aqui ó, com a periquitaiada toda galera Manda um salve aí galera E aí galera Abre o cu Abre o cu Beer, beer Galera, o canal da rapaziada toda tá aí na descrição, beleza? Pra você que ainda não conhece mano e quer mais rolezinhos como esse Vai lá e se inscreve no canal da rapaziada, ó Tá o canal do Carreiro, o canal do Dudu, o canal do Richard, o canal do Leandro, o canal do Rafa, beleza? Estão todos prontos? Estão todos prontos criando? Todos prontos Então galera, desde já galera, eu já gostaria de pedir a você pra tá deixando aquele like, beleza? E se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito, pra tá fortalecendo, fechou? Ative o sininho aí que sempre que sair vídeo novo vai chegar notificação aí pra você, fechou? Olha que da hora mano Tá muito top aqui cara Tá bom, eu esqueci de colocar fumaça Quem vai liderar, quem vai liderar, quem vai liderar, quem vai liderar, já pode, vai Rafa Oi Rafa, vamos passar por aqui Rafa, vamos passar por aqui ó, SB5 aí sua esquerda, aqui, aqui, aqui ó Pode passar aí, pode passar Vamos aproveitar e matar ele Pode passar lá Nossa, matou o cara Nossa Viado Não Rafa, vai direto aqui ó Vai direto, vai direto Vai, vai, vai Dudu Eu perguntei se dobrava aqui, ninguém respondeu nada Tá mó bagunça isso aqui maluco É Tem barbeiro nessa Vai rir xedive, o Dudu já saiu Nossa, ó o rabo Ô carreiro, passa na minha frente carreiro Passa na minha frente A barbura aqui é louca, mano Boa Aí deu, vamos lá Nossa, tem alguém atribuindo tudo aqui na cidade Mano do céu Foda que já tá anoitecendo Vai, 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 carreiro Cola nele lá, carreiro Cola nele lá Segura, que louco Só cuidado pra não cair lá embaixo lá ó Que da hora, mano Galera, essa Nossa, carreira é ruim de roda demais, bicho Puta que pariu Galera O Quem converteu essa Hilux aí, galera Foi o Chapax, mano O link do canal dele também tá aí na descrição Beleza Chapax Aquele hidrante ali entrou na frente de quem? Entrou na frente de quem? Nossa, velho Tô achando que foi o Dudu Deu muito ruim A minha tá malvinha ainda, nem sujou direito Olha lá, eu que sou ruim, né? Ai, ai Não, ô Richard Não vai fechando não, Richard Vamos de boa Pera aí Eu, cara? Não, tô falando pra todo mundo Pra gente ir em fila Olha aqui Quem é o amarelo? O amarelo sou eu Amarelo, por favor Pô, que tá Ai, ô Pesou na frente eu vou atrás de vocês Ah, atrás de um caralho, Carreira Passa, Carreira Passa, Carreira Passa, Carreira Passa Passa Que isso, cara Olha, atrás do Tome, rapaz Carreira tá nessa filiência aí já, mano Nossa Pô, vai acelerar esse carro Eu quero ver Eu quero ver na hora de subir o botilho de maluco Eu tô indo na moralzinha aqui Tô indo de neves Nossa, tu tá Nossa Quem é esse vermelho? Vai acelerar aí Só falar Então, vamos Vamos fazer assim, ó Vamos fazer assim, ó Tem dois vermelhos, louco Vamos acelerar um pouco Pra gente chegar lá no Montilho de rápido, entendeu? Os ruins Os ruins de roda Os ruins de roda vão ficar pra trás Entendeu? Prazer, prazer Pronto Dudu, Richard De carreira Que não sabe dirigir Deve ficar pra trás E a gente vai bater Caraca, mano Tá muito brazado Nossa, vocês são muito ruins Tá muito brazado Vai pra direita, Dudu Tu não sabe dirigir, Dudu É, verdinha Como é que tá a verdinha? Mano do céu Tá muito da hora, cara Espera um pouquinho Ei, ei, ei Vamos esperar Porque senão nem vai aparecer no vídeo É, isso que eu ia falar Malu, esse cara pede pra enrazar E fica aí Não, é porque Você já tava um pouco Não vai pra direita, viado Ele tá devagar na esquerda Vai entender Tadinho Aê, esse que trouxa E a lá Paramos aqui E o Richard de Passos Ele tá aí comemorando Eita, carreira Não caiu Eu? Carreira O que eu fiz agora? Fala Eu tô com medo A gente tá aqui Derrubando as plaquinhas Aqui, ó Tu jogou Mandar um salve Pro Silvio Santos Pra Xuxa E o Gugu Liberar Nossa, olha Ai, ai E a lá Baberati Olha a Baberati Comemorar Tô, tô 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 Caralho Que que eu fiz agora? Fala Só vai, mané Agora só tem nós O Carreira Ele já Onde é que é a subida Que eu tô com uma barra? Ia lá na frente Lá na outra Mano, naquela hora Que tava todo mundo junto lá E tava rápido Tava da hora Pra caramba Já embrasei Já embrasei Esse cara Fica Não é que os caras Fica, Leandro As caminhonetes Não As caminhonetes Tem a mesma velocidade O negócio é que você já tava na frente Você vai continuar na frente Porque a velocidade é constante O que tá rodando? O Richard já rodou Fraco Sabe de ouvir Nossa Pessoal Vocês que tão assistindo aí Vocês vão chegar Vocês vão chegar no canal do RD E vai ver escrito ali Inscritos 457 mil Do lado tem um sininho, maluco Clica nesse trem E dá um criczinho Aí ó Que agora Eita Richard De barbeiro Eita Olha lá o outro Ele fica mais destacado Agora é a hora de começar a subir Clica Clica Agora é a hora do caô Deixa o Rafa liderar, Leandro Porque o Leandro tá sem mapa O Leandro tá sem mapa Peraí Deixa o erro por mapa Eu já tô indo Vem, só seguir Só seguir, Leandro Chegue aí Eu vou devagar Não vou dar um Rafa Segura aí pra esperar O Leandro um pouco Pode ir que eu já tô embrasado Na traseira da amarela Pô Dudu Sabe que é segura não? Meu Deus Dudu Dudu Dudu, canta um funk aí Eita Leandro Que na hora Não, é pra você filmar nós Fica aí Vai Dudu Dudu é muito ruim Pra frente O Dudu vai travar Mano, eu não tô jogando No controle aqui não Caraca Caraca Aqui é Parar nessa ladeirinha assim Empaca Aqui é 4x4, rapaz Aqui é 4x4 É, aqui é 1x1 Segura filho, caralho Aí, vambora O Rafa é o líder da manada Não, eu não subo, filho Mané, você tem que ver a polira, cara Opa Errei É pra lá Opa Que legal Eita, cara Eita, eita Era tal Eita Meu Deus Eita Eita Manda convite Que eu chego de helicóptero Aí Vai, vai Vai, vai Aqui não tem essa de helicóptero não, carreira Ou é Rai Lucas Ou é Rai Lucas Não, alguém vai ter que explodir vocês tudo depois? Não, não vem com esse carro, não Entra atrás de mim, vai devagar Que eu vou frear de suco daqui a pouco Eita Tem que é o pilotão, meu Tem que é o piloto bravo Cai lá embaixo, tem problema? Tá devagar, Dudu Tá devagar Baixa aí Não, eu tô devagar, mas Tem não, pô Pode pular aí, Dudu Ah, suave Vai, vai reta aí Tira na pedra aqui Aí, ó Embica, vai Embica, bibica Caraca, galera Se liga, mano Tá de noite, cara Eu quero ver na hora de Aqui Aqui ainda não é o Montilha De Montilha até na hora da frente Se tá ligado Ai, firma, maluco Na hora que a gente conversar Toda linda O Rafa derrapando Off-road Não tô derrapando não, cara Tô esperando os outros Aí, Rafa Agora já começa a entrar no Fineco aí, Rafa Aqui que é o Fineco bravo Aqui que é o bagulho Como é? Foder Aqui que é forte o bagulho Vambora, vambora O que que é Fineco? Fino Eita O que que tá explicando tudo agora? É que ele só Ele só conhece o grosso Eita Não, nada a ver, irmão Esse leão Esse leão É muito ruim Ó, não vai pra que não O verdade é que eu ia ultrapassar Parece um tronco Na frente do bagulho Que malta de onda Que tronco grosso A gente viu o que você fez, tá, RD? Nada não Porra, Dudu Para de raspar aqui, mano Opa Caralho, mano Aqui, aqui Não, peraí, peraí, peraí Ô, Dudu Se eu parar eu não subo, mano Vamos com calma aqui, ó Ô, Richard Acelera um pouquinho Se ele parar Cara, se eu parar aqui eu não subo, mano LS, RRR, RRR, manda convido Porra, mano O carro é alugado Caralho Tá tomando Caraca Aqui o Dudu não vai Aí tem que ter cuidado Já quebrou aqui Eu nem fui que eu sabia que ia voltar Mas é porque ele foi todo errado Ele foi na reta Não, aqui dá Pode ir, pode ir Quer que eu suba pra você? Não, dá pra subir Segura na mão dele Segura na mão do Titinho aqui Ah, tô amando seu cu Tá bom, segura na minha roupa Vou lá buscar ele, Tadinho Nossa, Dudu, cuidado, vai cair lá embaixo Cair lá embaixo Desliga os farol pra não chover Na real, eu te convido a cantar sua musiquinha Entra aí, entra aí Porra, maneirona a musiquinha, mané Ouvi duas vezes já Já aguentou? Deixa a musiquinha lá, cara É, eu convido a galera pra ir no canal do Dudu Curtir o som da hora Vamos, 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 vamos Cara, eu olho pra trás aqui Tá todo mundo com o celular quebrado Não ligaram aí, não Não dá pra carreira Vai, pronto Fui Fui Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Acho que é mais pra ir Ô, Richard, a gente já voltou a andar, Richard Cadê? Cadê? Ele vai botar a musiquinha Cadê? 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 É, isso, é Ele vai botar a musiquinha Vai dar strike Tá, tá me ajudando a subir, Leandro? Tá na sopa subindo Calma aí, calma aí Cadê o... Cadê o... Pera aí, segura aí Que eu fiquei pra trás aqui Dudu, que milagre, teus faróis tão... Teus faróis Não é, cara Teus faróis Vamos lá ver, vamos lá ver o que deu Vamos lá ver o que deu Cheguei, cheguei, cheguei Eu quero uma boca dele, rapaz Maluco O que deu aqui? É brilhado Manê do seu Ué, siga a hora do show Vai, vai, vai Aê, voltei Segura, 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 segura Segura, segura Segura, não tá chegando É, tu me deu correndo aqui na rua Caraca, o Dudu ficou parado Não, eu deixei o carro aqui Sei lá, olhar o que vocês estão fazendo É, pô Ah, eu fiquei parado lá mó tempo esperando o Richard de andar O Richard de não ver Eita porra Eu falhei, mano, caramba Ninguém escutou, você falou nada, não Ué, velho, eu falei bom Eu acho que tu ficou que falou com a música Com a giromba na boca Ah, pô Rende, como é que é o negócio do ano meu mesmo? Ai, ai, ai Tu não vai, tu não vai Meu Deus Empaquei Ai, meu Deus Mano, o Leandro vai me dar uma porrada dessa e eu vou cair lá embaixo Você tá gravando Ó, ó Tô gravando, né? Lógico Eita, caralho Segura Ai, Juleg Ai, Juleg Ajuda Que isso? Ó, Leandro, aqui Ó, Leandro Pode vir, pode vir Pera aí Pode vir, pode vir Pode vir Tô com 4 Tá com 4 É bruto aqui Rishard Rishard parou de novo Rishard eu deixei uma surpresinha pra ele na porta do carro Ai, ai, ai Agora azul Vai Dudu, vai Dudu, vai Dudu Ih, qual foi Leandro? Ai, ai E se... se... lerdiou ali o bagulho aí. Lerdiou não, sei que veio toda pressagem, querem cortar lugar que não tem como e bateu, meu irmão. Me espera aí, na moral. Vai, vai, vai. Toma aí seu R$1 aí. Ah, toma aqui seu R$1! Aí, cuidado, mano. Caralho, cara. Porra. O que? Cuidado pra ficar aí no cineco aí. Caralho. Vai cilão, mano. Facil, mano. Alguém precisar de resgate aí, ou não? Aê, aê, aê. Ó, vai cair aí. Nossa, é grosso. Quem tá parado aqui? Porra aí, gente, tu ficou parado com quem pão na minha frente, cara. Pô, viado. Aê. Caraca, galera. Depois de mil e duzentos anos, a gente conseguiu subir aqui, entendeu? Aí não vai dar, não. Aí não vai dar, não. Por que não vai dar, rapaz? Ah lá, o Richard quitou, saiu até... Nossa senhora. Nossa, deu até demais. Ah, me matou, seu gay. Saiu até da decisão. Cadê, ó? Aí, galera, ó. Conseguimos chegar. Aí, eu tô aqui embaixo. Cheguei, ó. Ô, Dudu, você tem lança-fogos ainda? Aqui, ó, RD. Vem cá, gente. Ah, em cima da casa, em cima da casa vai ficar mais da hora. Olha isso aqui, ó. Cadê? Caraca, mano. É verdade. Aqui é boa mesmo. Vou subir aqui, ó. O Richard quit, galera. O Richard quit, deu o Richard quit, que eu matei. O pistola muito. De lá, igual? Chega aqui, Leandro. Ó, vou finalizar no celular. Pega aí, ó, o Rafa. Se você tiver o lança-fogo, o seu, o Dudu. Cadê vocês, crianças? Vem aqui, ó. Vem aqui, xiga, xiga, xiga. Estamos aqui. Aí, Rafa. Galera, cadê, cadê, cadê o Leandro? Galera, se vocês tiverem gostado desse rolê, galera, não se esqueçam aí, mano, de tá clicando aí no botãozinho do joinha, beleza? Deixe seu like aí, ó, pra tá fortalecendo. E se você ainda é novo aqui no canal, mano, é sua primeira vez, seja muito bem-vindo aí no canal e já se inscreve. Ative o sininho aí pra sempre que sai vídeo novo, chega a notificação pra você. Tá. Aquilo ali não é... Isso aí. Ih, olha lá, olha lá. Qual é que viadão? Beleza, galera? O link do canal do Dudu, do Rafa, do Carreirão aí, do Rigid, do Leandro, galera, tá tudo aí na descrição, beleza? Se vocês quiserem mais rolê como esse... Eita! Vão lá e se inscrevam no... No canal dele pra tá fortalecendo, galera, que vai ajudar pra car... Nossa, eu sabia. Que vai ajudar pra caramba, beleza, galera? Então é isso aí, mano, ó. Muito obrigado por assistir até aqui, até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. É nóis. Agora fui! Pro difficile мор маг� winner. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Obrigado.